O pai usa o conto dele. Agora vai começar. Oi, Alexandre. Deixa a pessoa se arrumar aqui. Oi, Tainá. É bom. Oi, Tainá. André, você conseguiu colocar o vídeo, André? Aquele que eu mandei para ela? Estou com ele, sim. Ah, legal. Na hora eu projeto, Alexandre. É só porque eu lembrei de quando eu falei com você. Aí achei. Não, achei ótimo. Achei ótimo. É. Achei ótimo. O Tainá, Thaís, está aqui na sala, não está? Tainá, você está me ouvindo? Porque o Tainá é em touch, né? Então, não sei se você ouviu. Não, é porque o Tainá conhece o Thaís. Está ouvindo? O Thaís está aqui na sala. Ah, olha aí. Muito linda. Oi, Thaís. Eu acho que sim. Tudo bem? Thaís, esse é o Alexandre. Ele é uma das pessoas também que apoiou para que a gente tivesse aqui os intérpretes para fazer essa transformação na campus. E Thaís, Alexandre, é aquela pessoa que eu te disse que é apaixonada pela campus. Sim. Ó, você está na câmera. O que foi que ela falou, Thaís? Oi? O que foi que Thaís falou? O que foi que Thaís falou? O que foi que Thaís falou? Ela se apresentou e pediu desculpas por ter chegado um pouquinho atrasada. Ah, não. Não, não. Perfeito. Ela deu boa tarde a todos. A gente já está ao vivo, né, me parece. Já estamos ao vivo? Não sei. Já, meu sobrinho. Boa tarde, pessoal. Estávamos aqui no nosso bate-papo. achando que não estávamos ao vivo ainda. Eu sou a Andréia. Mas, então, eu sou a Andréia Bittencourt, professora do Instituto Federal da Bahia. Estou muito feliz de estar aqui nesse momento para falar do poder da tecnologia como transformação de vida e empoderamento da pessoa com deficiência e estar aqui ao lado dessas duas pessoas que são fantásticas e que eu estou com muito prazer de estar aqui. Ao lado do Alexandre Baroni, superintendente da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado da Bahia. E a Thaís, uma ex-aluna, porque hoje ela já é concluinte do curso de automação industrial. E vamos, na tarde de hoje, conversar um pouquinho sobre o poder da tecnologia. Eu vou projetar aqui a apresentação por uma questão de garantir que não tivéssemos, ou pelo menos reduzir a probabilidade de ter problemas técnicos. A fala de Thaís vai estar sendo apresentada através de um vídeo, mas ela vai estar aqui acompanhando. E ao final, ela vem falar ao vivo e também está disponível para poder tirar qualquer dúvida. Vou só fazer aqui a apresentação. Então, como eu coloquei para vocês, o nosso objetivo aqui na tarde de hoje é justamente falar da tecnologia como uma forma de inclusão. Tecnologia como uma ferramenta para autonomia e empoderamento de pessoas com deficiência. Então, essa sou eu. A minha melhor e maior função é ser mãe de Alice. Eu sou a que está ela representando, dando um like para a mamãe por estar aqui na campus. E mestre mecatrônica, fundadora e coordenadora do grupo de pesquisa e do grupo de pesquisa sistema automação mecatrônica. E que atualmente estou na diretoria de extensão, relações comunitárias do Instituto Federal da Bahia, Campo Salvador. Então, assim, qual o nosso estágio de desenvolvimento da tecnologia? Então, quando a gente... Eu gosto muito desse... Desse quadro aqui, dessas imagens, que mostra aí, em 1960, ainda enquanto bebê, o nascimento da tecnologia. E aqui mostra a evolução e hoje onde estamos, né? Quando ela começou a fazer parte dos nossos lares. Então, aqui já no nosso dia a dia, em 2000, já fazendo parte, já como um adulto. Então, onde estamos imersos nessa tecnologia. E hoje, onde essa tecnologia aí está na maturidade. E ela faz parte do nosso dia a dia. E amanhã vamos falar um pouquinho mais de internet das coisas, de indústria 4.0. E aqui falar quem se beneficia dessa evolução, dessa tecnologia. Então, aqui eu tenho uma frase que fala assim, a criação com barreiras. O que é uma criação com barreiras? Porque essa tecnologia, ela não é acessível para todos. Então, é uma tecnologia que mostra um pouco a relação da deficiência com a pobreza. Então, com relação sócio-desnível, sócio-econômico. Então, 15% da população mundial experimenta alguma forma de deficiência. 80% das pessoas com deficiência, elas vivem em países em desenvolvimento. Um terço dessa população, ou seja, 58 milhões de crianças com deficiência, fora da escola, com deficiência. 50% a 70% da taxa de emprego, mais baixo do que pessoas, é mais baixo para pessoas com deficiência. E aqui é um dado que 177 países ratificaram a Convenção das Nações Unidas sobre o direito de pessoas com deficiência. Então, é que esse quadro, quando relaciona deficiência com pobreza, ela vai mostrar justamente, traz números bastante impactantes da importância de desenvolvimento de tecnologias, e não só o desenvolvimento da tecnologia, como a inclusão, não só de pessoas com deficiência, mas inclusão socioeconômica também, dessa tecnologia para essas pessoas. Então, aí tem uma frase do Rodrigo Mentes, que eu fiquei sabendo hoje, do Alexandre, que é uma pessoa que é um grande amigo dele, que é uma frase que eu gosto muito, coincidentemente, não sabia, que fala justamente da responsabilidade que é de todos nós. Então, a responsabilidade é coletiva da inclusão. Então, não é só da família, não é daquela pessoa, é uma mudança que precisa ser, cada vez mais, acontecer. Então, hoje, na Campus Party, estamos, através do palco e o curso, estamos, sim, proporcionando essa, fazendo a nossa responsabilidade de tornar esse conteúdo muito importante, acessível para as pessoas surdas, para a comunidade surda. Então, é isso. Essa frase de Rodrigo traz esse impacto dessa nossa responsabilidade, e que nós, sim, podemos melhorar. Então, aqui é só uma definição do Sazaki sobre a tecnologia inclusiva. Então, assim, o que a gente define como tecnologia inclusiva, tecnologia assistiva? Então, ela é destinada para dar suporte, seja qual for o suporte, eletrônico, computadorizado, mecânico, elétrico, e, assim, eu vou deixar muito mais a Thaís, o Alexandre, falar do poder dessa tecnologia, porque eles são pessoas que são usuários dessa tecnologia, que necessitam dessa tecnologia. Então, a pessoa com deficiência, seja visual, auditiva, motora, física, então, podendo ser cadeira de roda, prótese, adaptações, e aí o Alexandre vai mostrar também, automação residencial. Então, mais diversas áreas, para que possibilite a autonomia da pessoa com deficiência. Autonomia para fazer as atividades do dia a dia. Então, de educação, de lazer, de esporte, do ir e vir. Então, aqui eu vou falar um pouquinho de como fazemos, através do nosso grupo de pesquisa, sistema mecatrônica, os projetos voltados para tecnologia, para a autonomia de pessoas com deficiência. E aí, eu gosto sempre de destacar que quando a gente fala sobre desenvolvimento de tecnologia assistiva, temos um princípio que é não apenas desenvolver tecnologia para auxiliar, para incluir, para possibilitar a inclusão de pessoas com deficiência, possibilitar a autonomia da pessoa com deficiência, mas também inserir as pessoas no desenvolvimento dessa tecnologia. Então, aí, desde 2014, foi quando iniciamos o trabalho voltado para a tecnologia assistiva. Então, aqui a gente tem o nosso primeiro trabalho, que foi a bengala, iniciado. Quem coordenava as ações voltadas à tecnologia assistiva era o nosso querido professor Justino, que infelizmente não está mais entre nós, mas foi uma pessoa que iniciou esse interesse e essa dedicação na tecnologia assistiva, porque ele sempre dizia eu preciso e serei um usuário dessa tecnologia. Ele tinha um problema na visão e uma grande probabilidade de futuramente ficar com... Ele já tinha uma baixa visão, né? Mas ficar com... Cego, completamente sem visão. Então, ele falava desse interesse dele também por uma causa, ele brincava, que ele estava... Estava por uma causa própria também. Então, é isso. Aqui tem o nosso primeiro trabalho. Essa aluna, a Larissa, hoje já é técnica, o Eric já é engenheiro, mecânico, técnica automação. E aqui foi a nossa primeira Campus Party, em 2014, apresentando esse protótipo da bengala. Então, aqui a gente tem... que é uma bengala automatizada que tem sensores que auxiliam a locomoção da pessoa com baixa visão ou pessoas cegas na locomoção. Então, ela mostra não só os obstáculos que estão na altura do piso, mas também obstáculos mais altos, com esses sensores mais superiores aqui. E isso foi testado por várias pessoas cegas, o professor João, do Instituto de Cegos. E a gente tem esse trabalho aí, mostrando também, fizemos teste, que ele consegue pegar até alturas mais superiores, como, por exemplo, aqueles telefones públicos, que hoje não tem mais, mas as lixeiras, que muitas vezes são obstáculos que não são identificados pela bengala tátil tradicional. Aqui a gente tem o professor Justino, com a Lorena, que é uma egressa nossa, e uma aluna que fez um trabalho fantástico, teve uma repercussão muito grande. Ela desenvolveu um piso tátil, o Just Step, que ele ajuda na locomoção, na autonomia das pessoas cegas, pois ele identifica, associado ao piso tátil tradicional, ele faz uma localização, ajuda na localização da pessoa cega, dizendo o que está em volta dele, quando ele toca, aciona o piso de alerta. Ele vai dizer o que está à direita, à esquerda, à frente. Então, fizemos teste, por exemplo, na CEA, no Salvador, que é um local onde tem uma grande circulação de pessoas, que é como se fosse um shopping center. E aí, a pessoa com deficiência cega, ou com baixa de visão, não consegue se localizar e identificar onde é que ele está. Então, ele quer saber onde está uma loja X, Y, ele precisa estar perguntando. Então, com esse trabalho, ela possibilitou isso, foi feito teste também em estações de metrô, vou mostrar esses testes para vocês numa gravação. Esse piso, ele foi para a Feira Brasileira de Engenharia, ganhou seis prêmios, foi classificado para a Feira Internacional, ganhou uma menção honrosa, a maior feira internacional de ciência e tecnologia. E aqui foi um grande evento que fomos também na Tunísia, que voltou aqui, a Justino voltou cheio de medalhas, ganhamos três medalhas, com três trabalhos na área de tecnologia assistiva. Aqui, representando o David, representando um trabalho chamado Zimboach, é um trabalho, é um projeto para auxiliar crianças cegas, pessoas cegas, não só crianças, pessoas cegas, aprender a programar. O Marcos, ele representando o BuzzBlind, que é um trabalho que vocês também vão ver, a simulação, utilizado na mobilidade urbana, no transporte público. E o Lucas, representando o Zig Liga, que foi uma proposta deles, de um torneio de robótica, para pessoas cegas. Então, eles têm todo um projeto de como é que esse torneio funciona. Então, os três trabalhos foram para o Festival Internacional de Ciência e Engenharia, e Ciência e Tecnologia, desculpa, e os três foram medalhistas. Terceiro lugar, esses dois trabalhos no terceiro lugar, e esse segundo lugar geral. Aí, o terceiro lugar na engenharia. Então, aqui mostra um pouquinho as tecnologias. Está dando para ouvir o áudio? Não? Só um momento, por favor. Está ótimo. Ainda não, André. Não? Só um momento, por favor. Não. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto